Oi gente, vamos para mais uma visita e a de hoje é no apartamento dos 52 metros quadrados e decorou tudo com arte do mundo aí, arte brasileira e coisas de garimpo, peças móveis de garimpo pela internet. Espero que você goste, aproveite algo aí da visita e bora para o vídeo? Hoje vamos visitar o Filipe, que mora em apartamento, é um arquiteto, não é isso Filipe? Bom dia! Isso mesmo! Bom dia, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pelo convite em participar do seu canal, da sua família, estou super feliz! Ai, gostei disso, da sua família, que legal! Bom, seu apartamento é pequeno, Filipe, você me contou, quero que você fale para a galera um pouco aí do seu apartamento e um pouco de você. Primeiramente, eu sou arquiteto, moro em Brasília, num bairro chamado Águas Claras, é um bairro novo, é um bairro só de prédios em Brasília. O meu apartamento, ele tem 52 metros, onde é uma sala, que eu estendi a varanda, tem um corredor que dá acesso para os dois quartos, para a cozinha e ao fundo tem o banheiro. Eu adoro morar no meu condomínio, apesar de ser pequeno, morro de vontade de comprar um apartamento ao lado para se juntar ao meu, mas a gente tem que ser, não adianta de ter um ambiente grande, né? E não estar feliz onde a gente mora, então assim, eu gosto muito daqui, por isso está cheio o apartamento, vocês vão ver, mas eu pretendo ampliar, se Deus quiser. Agora, vamos ver, vamos começar essa visita. Vamos lá para o hall de entrada, para o apartamento. Aqui é a porta, eu camuflei a porta com a pintura recentemente, vou mostrar para vocês. Então, olha, gente, agora sim, estamos no hall de entrada. Olha só, isso, é um hall que tem quatro apartamentos. Nós temos aqui um aparador que eu garimpei, eu até mostrei como é que eu fiz, coloquei esses pezinhos de vidro. Ideal, gente. Chegou o pessoal aqui. Que lindo esse pé, e diferente demais. Isso, esse banquinho eu trouxe da casa da minha avó recentemente, coloquei aqui no hall para poder as pessoas sentar na hora de trocar o sapato, colocar o sapato. Ah, que legal. E aqui, ó, eu tenho um, aqui tem um hidrante, né? Aí eu tampei com esse espelho, por isso que tem aqueles adesivos, por isso que eu não podia tampar, eu extintou, coloquei aqui esses vasos e eu decorei. A cor da moldura do espelho já era essa? Meio laranja? Era vermelho, era vermelho. E coube certinho aqui no tamanho. Foi excelente. Aqui é uma caixa também de telefonia, que a gente juntou, né? E aí eu coloquei, é um quadrinho tampando. É isso. Mostra o quadrinho de novo. O quadrinho tá... Ah, que lindo. A caixa de telefonia. É uma porta, né? É uma porta. É uma porta na França, que eu vi, tirei foto, depois eu mandei imprimir. Nossa, a foto é sua. Imprimi no tecido. Gente, mas que maravilhoso. Nossa. Porque esse material, ele não suja, né? Então, eu tirei essa foto, a gente editou, deu uma limpada, depois realçou as cores e ficou perfeita. Que luxo. Ficou perfeita, verdade. E essa aqui é uma frase que eu gosto. Luxo é ter na sua casa aquilo que te faz feliz, né? Eu acho que tem tudo a ver. Aí eu deixei bem na entrada. Com gracinha demais. Agora sim, ó. O apartamento dele. Vamos conhecer? Podemos? A porta original, eu não troquei, né? Não pude trocar, mas todos sejam muito bem-vindos à minha casa. Ah, que legal, gente. Então, como eu falei que eu tinha muita coisa, eu vou apresentar pra vocês, né? E é assim, ó. Primeiramente, tem essa parede aqui, que eu pintei de terracota. Muitos anos ela ficou no concreto, mas eu queria esconder essa porta, que eu não gostava de ficar vendo uma porta de madeira aqui. E aí, eu pintei pra que ela ficasse camuflada, sabe? Na parede, na cena. Olha só que legal. Ficou excelente. Então, ela fica toda escondida. Antigamente eu tinha coisas penduradas na porta, mas eu resolvi tirar, porque eu queria que ela ficasse mais chapada, assim. E mostrasse um pouco mais nos objetos, né? Então, é uma cor bem legal. E aí, eu pintei com a tinta fosca mesmo, pintei a madeira, mas ficou perfeito o acabamento. Ficou muito perfeito. Bom, aqui eu tenho uma coleção de gravuras, de fotos do Oscar Nemaia. Foi da última vez que ele esteve em Brasília, eu ganhei na época de faculdade. Ali eu tenho um pouquinho da minha história, né? Tenho uns santinhos. Também tenho objetos, garimpos, agora que eu tenho feito design brasileiro. Algumas coisas de viagem aqui, como essa parte aqui, que é do Pablo Neiruda. Nossa, esse abapo eu feito de tricô, de uma artista aqui. Ah, gente, bem legal. Tricô, gente, mostra lá de novo. Tricô. Que lindo. Uma caixinha de madeira, olha só isso. Nossa, eu achei muito lindo, muito diferente. É uma das nossas artes brasileiras mais famosas, né? Do mundo, assim. Acho que Tarsila, né? E aí, tá na Argentina, eu quis utilizar. Esse aqui é um dos últimos garimpos, depois eu vou apresentar ele no meu canal também. Que legal. Gente, rinoceronte é uma coisa que eu gosto bastante, é a marca do meu escritório. Então, esse aqui é um ovo de avestruz, então é uma peça que eu tenho que ter mais cuidado, eu trouxe. Então, todos aqui são garimpos de artistas do Brasil, que eu tenho colecionado, juntado e contando a minha história. Aqui, ó, eu coloquei dois espelhos, né? São duas portas de armário que eu garimpei tem um tempão já. Essa luminária também é garimpo. Maravilhosa! Ela é um pouco francesa, meio dourada, desgastada já, eu achei super legal. E aí, eu resolvi colocar aqui, mudar. Tenho que trocar a lâmpada, mas eu não achei uma lâmpada que tenha potência e que seja, que ilumine bastante o ambiente, né? Aqui, ó, aqui a mesa, é uma mesa com diâmetro de 90 centímetros, também tem garimpo, esses cartizais aqui. E as cadeiras? Essas cadeiras são as sescas, são as cadeiras, se não me engano, o designer francês, eu não tenho certeza. É a peça de design, assim, tem no mundo todo essas cadeiras, elas são bem conhecidas, em escritório, sala de jantar e também algo com muito trabalho, com muito esforço, eu adquiri. Bom, esse cantinho aqui é novo, vocês estão tendo uma novidade aí, um mês pequenininho. Olha só, gente, esse relógio de ponto pertenceu à fábrica do meu avô, e aí, eu peguei e trouxe pra casa, né? Eu peguei com a minha tia, ela tinha dado, eu consegui achar esse relógio e um senhor compreendeu esse senhor novamente. E por último, esses cartões de ponto aqui, ó, vão servir pros meus amigos baterem em ponto, então isso já vai ser uma disputa, né? Ele tá funcionando, tudo, então tem entrada, saída, tá tudo aqui, dá pra... Ah, não dá pra ser rolar aí, não? Tá, vamos pegar um cartão aqui embaixo, ó. Olha. Adorei. A gente vem aqui, vai colocar, aí tem como você escolher, né? Entrada, saída, manhã, e aqui, ó. Ah. Olha só. Aí, aparece a hora da entrada, tudinho, e... Peraí, de novo. Um pontinho, um batido. Ah, não, tá, tá, porque tá clarinho, gente, tá no cantinho ali. Tá clarinho, eu tenho que trocar a fita, mas dá um pra ver que tá funcionando. Muito legal. Então, eu vou trocar essa fita, haha, e vai ficar super legal. Ó, gente, cada amigo dele vai ter uma fichinha, eu adorei. É, você imagina, quem vem mais, outros que não vem pouco, vai ter aquela briga, já é uma discussão quando chegar. Gente, Felipe, que legal, eu achei isso incrível. Muito legal. Então, aí, pessoal, outra coisa aqui, ó, no início da pandemia, eu comecei a ter discos, né, quis ter vinil, e aí eu tenho esse cantinho da música aqui, que é um, é, meu toca-disco, disco, já entrei em clubes de disco, então, todo mês chega disco, é, mais design brasileiro. Você descobriu esse gosto aí? Descobri, porque eu ficava em casa, eu queria ficar cutricando aí, muita gente passou, teve trolas, assim, toca-disco na pandemia, e aí eu fui na casa da minha mãe, garimpei alguns discos, né, e aí comecei, aí virou um vício. Bom, aqui eu tenho uma, uma cômoda, esse móvel aqui também é um móvel de design brasileiro, é igual fala, gente, eu tenho peças de valores, mas são peças que eu tive que trabalhar bastante e conquistar. E conquistar. Já teve outras peças no lugar, né, então, assim, essa é uma peça do Sérgio Rodrigues, chama-se Cômoda Bianca, eu acho ela linda nesse design, apesar de ser dos anos 60, se não me engano, ainda tá totalmente atemporal, então, isso eu quero levar pro resto da minha vida. Muito show. É, aqui eu tenho obras de artistas de Brasília, as pessoas sempre sabem que eu gosto do Ayrton Senna, são meus dois livros, Ayrton Senna e Michael Jackson, então, Michael Jackson, eu tenho esse bonequinho aqui, essa cafeteira também, uma das primeiras cafeteiras Nespresso do Brasil, e eu garimpei recentemente também, porque eu sempre quis, mas nunca achava e achei a cor que eu queria, foi sorte. Mas funciona? Funciona, tá funcionando perfeitamente. A pessoa que eu comprei não gostava de café, tava só esperando eu chegar. Essa clarineta, como eu gosto muito de histórias, ela pertenceu ao meu bisavô, então ela ficava com o meu avô, quando o meu avô faleceu, aí minha avó me deu e agora tá aqui. Guardo com muito carinho também. Então, gente, eu tenho muitas peças legais, tudo tem que ter história, tem um porquê. Ó, esse quadrinho aqui de, é, desse cocá, eu comprei de um índio numa feira. Esses quadros aqui, foi o que eu fiz, foi a terra, a água e o vento. Ó, que interessante. Olha só, eles têm uma textura, deixa eu virar aqui, por causa do, ó, olha só, gente, parece um oceano, sabe? Nossa! Eu que fiz, é, os elementos da natureza, é, a terra, eu fiz com terra e papel reciclado, parece um garimpo, uma coisa assim, um fóssil, uma coisa... É, parece um fóssil, isso mesmo. Né, e aqui, o vento, eu fiz essas linhas representando o movimento da folha caindo. Isso aqui eu ganhei recentemente, essas penas de uma lara de um, de um veterinário daqui de Brasília, e me deu, achei super legal. Atrás dele tá a mesa, né, a mesa de... Isso. E aí, é a sala de TV. Isso. Bom, a parte da TV, eu coloquei essa estante metálica, porque eu queria encher de coisas, e tinha que ser uma estante bem leve, que não perdesse a luz, né? Então, eu deixei ela toda vazada, ela tem as prateleiras de vidro, a primeira prateleira de vidro, as demais são de madeiras, né, pra poder passar a luz, iluminar, e também entrar bastante luz natural. Nessa viga aqui em cima, era a varanda, onde dividia a sala, né? E aí, eu tive que estender, depois que eu comprei aquela minha poltona maravilhosa, a poltona mole, também é de Sérgio Rodrigues. Sérgio Rodrigues é um design brasileiro, pessoal, assim, que, pra quem não conhece, acho que é um dos design brasileiros mais conhecidos no mundo, assim, é um dos móveis mais desejados fora do nosso país, que representa muito. A poltrona, comprou a poltrona, e aí você estendeu a sala. A viga que você fala é essa parte de cima aí, né? Isso, essa viga aqui, ó, antes tinha uma porta de vidro que dividia a varanda, então eu ganhei mais um metro da sala, estendendo a varanda, a gente tem um regimento, é possível fazer isso no regimento interno do condomínio, e aí eu estendi. Isso também é uma coisa que a gente tem que seguir regras quando mora em apartamento. É uma dica. Aqui, ó, vou falhar a viga, certo? E, pessoal, vocês estão vendo que pela casa eu tenho vários pontinhos de luz, eu não tenho muita luz no teto. Na sala, no teto, a única luz que eu tenho é essas duas aqui, que fica em cima desse aparador, e o pendente. O resto é tudo luz indireta, eu gosto muito, traz um aconchego, por exemplo, eu tenho essa luminária aqui, que joga pro teto, cria essa sombra, né? E ela tá aqui no cantinho, ó, tá vendo? Tá vendo, gente, essa parte fininha é um... É, é tudo design brasileiro, eu tô valorizando tudo que é Brasil. Você movimenta ela, né? Pode ser pra cima... Sim, por exemplo, se eu quiser fazer uma leitura, tudo, eu posso descer a luminária, ela é de LED, não incomoda, né? Então, eu tenho uma luz pra baixo, que eu quiser subir, eu consigo só deixar aqui. Então, eu deixo sempre pra cima, que aí ela cria uma luz noturna super legal. Aqui também eu tenho outra luminária, tá vendo? Que ela tá presa aqui, ó. Eu coloquei um suporte, um livrinho pra segurar, que já serve de prateleira. É uma peça em L, se fosse uma prateleira que eu parafusei na parede, ó, e aí ela tem esse sistema de tipo um sargento que segura no livro, aí faz, ó, olha só. Fica bem legal, né? Aí ele faz o jogo de luz, gente, porque ele tem muitas coisas, ele pode destacar. E no teto mesmo, mostra de novo, não deu pra ver a... Do teto, ó, não tenho nada, a não ser as duas lâmpadas e esse pendente aqui. E também tem essa da estante aqui, que é só pra estante. Mas é muito pouco. Então, eu resolvi, ao longo do tempo, colocar essas luzes todas indiretas. Eu tenho esse forro de gesso, que hoje eu não curto mais, mas pra arrancar tudo isso vai dar um trabalho. Tá aí. Meu sonho é colocar uma moda de arte aqui no teto, assim, bem legal. Aqui eu tenho uma estante, que é um... Essa parte de baixo é um bar, né? E aqui essa estante aqui, que também tem as minhas garrafas de bebidas e tal. Então, toda... Toda essa parte meio de bar eu deixo aqui. Aí tem mais um Michael Jackson, tem umas peças, né, todas garimpadas. Esse balãozinho aqui também, que eu achei super bonitinho. Foi numa viagem pra Tiradentes, que eu achei. Ah, daqui de Minas aí, ó. Exatamente. Esse aqui também é menino, se eu não me engano, esse... Esse... Esse artista aqui. É. Aí, eu tenho algumas peças assim. Ô, Felipe, mas o móvel é antigo? Sim, sim. Ele é, né? Esses móveis são todos antigos, exceto minha poltrona e meu aparador. O resto é tudo antigo. Hum... É... Essa aqui é uma madeira chamada caviuna. Eu não vou me lembrar os designs de todos, assim. Mas, isso é uma madeira super nobre. Hoje, acho que não tem mais móveis feitos de caviuna. Bem resistente. E ela já... O sofá também... E ela já está na parte que era a varanda. O móvel já está... Exatamente. Coube a conta certa, gente. Olha só. Parece que foi feito pra cá. É... Tá vendo, ó. O limite pra varanda e ela. Tanto que a cortina não vai até o final, porque senão... Não passa. Ela não entra. Não passa. Eu tive que deixar assim. Mas nem dá pra ver. São os bastidores. Não. Ó. Antes aqui, ó. Eu vou subir. Tá vendo? Era o cortineiro. E aí, eu tirei a cortina aqui, ó. Era o cortineiro. Eu tirei. E passei a cortina pra trás. Por isso que lá não tem cortineiro. Ó. Esse quadro também aqui. Ele faz um sucesso. Porque sempre me perguntam como é que eu coloquei. Vou mostrar pra vocês. Esse quadro. É. Ele tem tipo um cabo de aço bem fininho, ó. Tá vendo? Ó. Dá pra ver ele bem fininho aqui. E aí, ele tem um suportezinho lá em cima, ó. Só isso. E aí, por que eu coloquei? Não dá pra ver, não. Me perguntaram. Ah, se eu coloquei o alfinete na cortina. Eu falei, não. Então. Eu achava muito chapado isso daqui. E eu falei. Preciso fazer alguma coisa que desse uma volumetria. Aí, tem mais uma luminária que é garimpo. Gente, quando eu falo garimpo. É o LX. É mercado livre. Eu fico procurando. Quem procura, acha. Olha que legal você falar isso, Felipe. Porque a gente, às vezes, pensa que é só loja física, né? Não. Internet você consegue. Assim. Brasília é uma cidade nova. Brasília tem 60 e poucos anos. Até esqueci já. Mas, então, não tem muita coisa aqui. O que tem vem do Rio, vem de São Paulo, vem de Minas. E aí, acaba que eu acho essas coisas tudo nos sites. Hoje tem vários Instagrams vendendo também. Verdade. Tem muitos Instagrams. Ah, não mostrei essa luminária aqui também, ó. Ela é uma luminária, tá vendo? E aqui, ó. A mesinha, ela é bem sutil. Que legal. Como eu tenho um espaço bem reduzido aqui. Aí, eu coloquei essa luminária. Então, ela serve de apoio para o sofá. Que eu vou mostrar para vocês o sofá. E para a minha poltrona. Ela serve de apoio para os dois. E aqui, pessoal, está o meu cantinho preferido. Eu tenho o cuidado dele com muito carinho. Meu cantinho verde aqui. Meu jardim. Meu quintal. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem. Essa fonte, olha só, eu fiz, tá? Olha, gente. Tem pouco tempo. As plantinhas estão super bem. Fica ligado 24 horas. Gente, é muito bom. É muito gostoso sentar aqui. Ó, vou simular para vocês. Eu sentado aqui. E olhando esse verde todo aqui, ó. Olha que ficou muito bom. Ficou muito bom. E aí, ó. Ele está sentado, hein, gente? Ele está sentado, tá? Ele não está em pé, não. Estou sentado aqui e mostrando para vocês. Vamos ver a fonte de perto. Olha. Arrasou, Felipe. Olha o barulho de água. É muito bom. Ó. Ah, que delícia. E está tão linda a fonte. Que lindo. É, com plantinhas aquáticas aí. Nossa. Dá para... Eu fiz. Eu mostro também lá na minha página como é que eu fiz. Aqui tem a minha estante, né? Que eu falei que tem bastante coisas nela. Mais São Francisco, Anjos. Peças. Minha coleção de cadeira. Eu ia te pedir. A coleção de cadeira. Que bonito. Essa cadeirinha aqui, ó. Eu sempre gosto de falar isso, assim. É a cadeira mole. Primeiro eu comprei essa cadeira aqui, acho que em 2014, mais ou menos. E aí, depois que eu comprei a minha cadeira grande, assim. Porque era realidade, sonhos completamente distantes, assim. E eu pensei que fosse o contrário. Você comprou a cadeira original, a tamanho normal, e depois pegou essa. Não, eu comprei essa porque era meu sonho. Eu falei, um dia eu vou ter minha cadeira. Essa daqui já na época não era tão baratinha, assim. Porque ela também é feita pelo mesmo ateliê. E aí eu peguei e falei, não. Vou comprar essa, vou ficar meditando, pensando que um dia teria a minha. E aí eu realizei meu sonho. Essas peças aqui, esses anjos de Minas também. Comprei em Ouro Preto. Tá vendo, gente? Tem muita coisa. A TV, que beleza. A parte da TV, tem o home, os equipamentos, mais um cantinho ali. Aquela vaquinha eu trouxe também de fora do país. Acho que foi do Chile. E aquela peça ali, parece um passarinho. Um patinho. Essa peça foi a minha primeira peça. Bom olhar. Foi a minha primeira peça, assim, que eu ganhei. E morava na casa da minha mãe e guardei. Então, tudo começou aqui. E aí, recentemente, eu achei umas peças também que parecem um ovo. E o ovo também é o símbolo do renascimento, assim, né? Então, eu coloquei aqui os ovinhos e essa galinha, o patinho, não sei. Eu gostei. Gostei demais. Aqui também tem essas cadeirinhas que eu fiz. Eu peguei essas esculturas aqui, né? Que são uns troncos. Aí eu tinha essas bandejinhas aqui. E fiz um suporte e coloquei. Ficou bem legal, sutil. Combina bastante aqui, ó. Ah, com essa história. Esse aqui é um outro banquinho também, que chama Banco Mocho. Vou apresentar pra vocês, pessoal. Tudo também é Sérgio Rodrigues. Essa é a minha primeira peça dele. Eu vou mostrar o sofá pra vocês, ó. O sofá, ele também foi um garimpo. Eu encontrei na internet, veio do Rio. E aí, eu mandei trocar o estofado por cor. Porque, como eu gosto de receber e tecido suja muito, né? Às vezes, até uma calça jeans escura, suja um tecido claro. E aí, eu fiz esse sofá. Pode servir de cama também, uma cama de apoio. Tirar esse encosto aqui, vira uma cama. Que é como se fosse um colchão. E aí, ele é um garimpo também. É um sofá dos anos 60 também. E aí, sobrou cor. Eu mandei fazer esse estofadinho aqui, ó. Pra colocar os pés quando eu tô deitado na poltrona. Porque ela tem um puff, assim. Só que não cabe aqui. Aí, eu deixo ele em outro lugar. Então, essa foi a sala, né, Felipe? Isso. Agora, vamos pro corredor. Onde tem uma iluminação diferente. Diferente. Essa gambiarra aí. Tá igual aquelas coisas. Equipe interior tem isso, né, gente? As festas de rua. E as iluminações, assim. Onde foi isso? Exatamente. Olha, é um corredor artístico, assim. Cheio de coisas. Escultura. Mais peças. Né? Ó. Isso aqui também que eu acho muito legal. Com certeza a mãe de vocês sempre falou. Vai ver se estou na esquina. Não acredito. E aí, né? A mãe sempre fala. Ai, menino. Vai ver se eu tô na esquina. É. É. Ele pôs bem na esquina aí. Então, eu coloquei e tá aqui na esquina. Então, é... Aqui entrando no corredor, como eu falei pra vocês, tem muita coisa. Eu vou virar aqui pra vocês verem de outro ângulo. Olha. Ah, isso. Olha. Por isso, qualquer ângulo aí do seu apartamento, sai fotos diferentes, né, Felipe? Sai. Não é? Qualquer ângulo. Aqui é... O sonho é ter uma parede de tijolo, assim, dentro do apartamento. Tipo, aqueles de apartamentos antigos no Rio, São Paulo. Infelizmente, Brasília não tem isso. E aí, eu fiz uma imitação aqui, como se fosse uma ruína. Olha. Tem aqui e tem lá. Aqui é o escritório. Também tem uma escultura minha aqui. Uma caricatura. Aqui foi uma das obras que eu fiz durante a pandemia. Pra poder ter um apoio em casa, de trabalho, né? Então, foi essa modificação. Aqui a outra cristaleira. Também é um instante de vergalhão, né? E aqui, ó. Sem pintar. Tá vendo? Com marcas mesmo de quando foi feita. Aqui é uma coisa bem rústica. E aí, comecei a ter plantinhas. Aí você tem uma, duas, três. Aí que virou quase um laboratório de plantas. Ó, no quarto, aqui é tudo, é tudo solto. Assim, o único móvel que eu tenho fixo é esse armário aqui. Tem nos dois quartos e da cozinha. O restante são tudo móveis soltos. Então, quando eu mudar daqui, se um dia eu mudar, posso levar tudo. Isso também é uma coisa bem legal. Isso é bem legal. Também concordo. Bem legal. Porque hoje, móvel é muito caro. Então, assim, tudo fixo, né? É pra quem gosta, então, de ser solto. Eu aprendi a gostar tudo, então, eu acho bem legal. Vou mostrar pra vocês aqui agora um quarto. Ó. É um quarto com uma cama também que foi garimpada. Mandei restaurar essa cama. Nossa, gente. Que cama linda. Pois é. Ela é de jacarandá. Tava toda detonada. E aí, falei, poxa, eu não quero ter uma cama box. Porque ambiente pequeno... Fica mais uma dica. Ambiente pequeno, não dá pra ter cama box, porque fica alto. Dá aquela sensação de aperto, sabe? E eu acho feio. Você não consegue nem calçar um sapato sentado na cama. Porque você... Falta cair da cama, porque ela é tão alta. É verdade. Então, eu gosto de cama na altura de 45 centímetros. Então, ou é cama antiga, ou você vai mandar fazer uma cama naquele estilo japonês, tá? Ou também você procura marcas que vêm de cama baixa. E aí, eu achei essa aqui, jogada numa casa, num bairro aqui, um pouco distante daqui. E aí, foi a oportunidade. Você deu sorte, hein? Eu ia te perguntar se foi internet. Não foi não, gente. Não foi. Não foi. Não deu pra ver a mesa de cabeceira. Ó, tem essa. Tá. E a outra ali que tá... A coxina tá fechada e tá tampando. Vou mostrar pra vocês. Mas dá pra ver. Lindo. Ela combina muito com a cama. Combina muito com a cama. Eu gosto muito dessa cena, assim. Olha, assim, eu acho super legal. Ó, o armário com adesivo do Rio de Janeiro. É mesmo. E aquele espelho maravilhoso. Pois é. Esse espelho tava no meu banheiro. Ele veio pra cá. Ele tá até alto, mas ele tá aqui por enquanto. Eu botei pra vender. Ainda não vendi. Mas tá venda. Quem quiser. Pode ir lá no seu direct? Pode? Instagram? Pode. Vai lá. Ó. É um espelho lindo, né? De resina. Tinte. Porque eu tenho, igual eu falei, empregado muito a coisas de design brasileiro, assim. Então tem umas coisas que eu gostava que hoje eu não gosto mais, assim. Mas, por exemplo, esse anjinho eu acho que é lindo. Só que, cara, anjo pra mim não dá mais. Se não for de madeira, se não for uma peça, sabe? Assim, que tem a história. Mas isso aqui é uma produção em grande escala. Então, não me representa. Ó, Felipe, que é igual você falou no começo do vídeo, a gente vai mudando, né? E aí a casa vai acompanhando. Você tá desapegando pra poder fazer mais histórias aí dentro. Com certeza, ó. E aqui eu tenho essa minha parede verde no quarto. Com essas peças aqui que eu venho juntando. Isso aqui eu ganhei de um cliente amigo, assim. E aí eu fui, peguei e coloquei aqui. É pra cozinha, mas eu achei tão bonito. Ah, vale, então. Eu falei, não, vai ficar aqui. Aí tem essa... Aqui também, ó. Tem mais peças. Olha. Olha a folha de costela. Isso. É de um artista argentino. Só que ele mora no Brasil. Ele mora no Rio. E ele faz essas peças lindas. Aqui é meu jardim. Meu mundo. Eu e meu companheiro. Ah, adorei. E aqui, num jardim. O que é isso aí? Qual que é o material? Isso aqui é um músculo. É um músculo desidratado. É próprio pra fazer painéis. Você que fez? Foi. Eu que fiz esse quadro. Mas nesse músculo, você compra ele já pronto, assim. Vende um painel. Só que nessas grandes floriculturas, vende esse músculo aqui. Só que na cor branca. E eles fazem uma pigmentação nele. E aí, ele vive super bem. Eu acho que até tem um pedacinho dele branco aqui. Eu vou mostrar pra vocês. A floresta. Pra vocês saberem o que é. É uma ideia. A minha floresta. Olha só. Sabe esse aqui, ó. Esse musinho aqui branco, ó. É isso. É isso. E aí? A gente coloca ele. Você pode comprar uma bandeira. Aqui não é você, Felipe? Não. Esse aqui é o meu companheiro. Quando eu era criança. Que gracinha. E ali é meu lado. Uma história legal. Ai, que gracinha. Olha só. Esse pato donut, que era da infância dele. E esse meu mic aqui, ó. Era da minha infância. Que leque. São duas peças que a gente tinha guardado. E quando a gente se conheceu, a gente descobriu que ele tinha um. E eu tinha um outro. Acreditam? Ficou legal demais. Ai, eu cortei ele. Porque a fotinha tá tão bonitinha. Mas o musgo é clarinho, viu, gente? E aí, eles fazem um trabalho de pigmentação. É isso que você falou, né, Felipe? Exatamente. Aí, eles pigmentam. Isso vende em lojas de revestimentos, assim. Como painéis pra fazer um, sei lá, um painel de uma sala. Tudo. Você pode fazer um jardim. São placas. Tudo com música. Tem durabilidade de 10 anos. Então, assim. Você pode... Já fiz vários projetos revestindo uma parede toda, assim. Pra trazer um pouco mais de verde, de vida pro ambiente. Principalmente pra lugares fechados. Porque não precisa de luz natural. Ele sobrevive só de umidade. Na época da seca, que agora a Brasília tá começando. Ele começa a ficar duro, sabe? Ele seca. Fica parecendo um... Um pauzinho, assim. E aí, quando chega a chuva, gente, ele fica completamente macio, assim. Bem gostoso. É muito incrível, assim. Fiz uma cena aqui pra vocês. Que legal, gente. Esse homem arrasa. A sua cama é perfeita, viu? Mas a cama arrasou. Essa cama é linda, né? Eu sou apaixonado por ela. Ó, vou mostrar pra vocês o banheiro. O banheiro é todo original. Eu tenho uma coleção de máscaras aqui. Original que eu falo que eu deixei o revestimento 20 por 20 mesmo. Troquei só a bancada e o piso. Tá vendo? É um piso de concreto. E aí a gente trocou. Eu tinha uma coleção de máscaras no meu corredor e no banheiro. Então, outra coisa que eu fiz de obra aqui também foi... Tá vendo? O revestimento, ele não vai até o teto. Só vai até o fluido box, ó. E só. Havia uma caixa de concreto. E aí foi a única intervenção que a gente fez. Porque o banheiro tinha um revestimento pequeno. Tava muita manutenção. Ó, vou subir a luz pra vocês verem melhor. E aí tem as máscaras que você colou no espelho? Não, aqui é um truque, ó. Tá vendo? Aqui tem uma cordinha, tem um parafuso ali em cima, ó. Tá vendo? Deu pra ver. Deixa eu fechar aqui, ó. Vamos lá, ó. Aí, gente, ó. É um parafuso mesmo. E aí, por quê? Esse meu espelho do fundo, ele já tem muito tempo. Ele começou a oxidar em função das infiltrações na fachada do prédio. Isso já tem muitos anos. E aí, ó. Eu coloquei o outro porque ele tá novinho. E também traz esse movimento, assim, né? Ele ficava na sala e tem pouco tempo que eu trouxe pra cá. E esses vasinhos aí no espelho também? Ah, esses vasinhos é numa concha. Sabe? Concha. Ó. Olha, outra ideia. Adorei. É uma concha. Dá uma sensação que tá pregado no espelho e não tá. Pois é. Aí, o suporte dele deu a conta certa, assim. Elas ficam certinhas, assim. Essas conchas que eu comprei em nossas lojas de... Que vende panela de alumínio, sabe? Essas de estradas. Sim. Eu tenho uma luz também, não tá vendo? Que muda de cor pra cromoterapia. É muito bom tomar banho, assim, com a luzinha mudando de cor. Ah. Ó, quem tá ali deitado. Francisco. Pois é. E agora, eu vou pra cozinha. Vamos ver se tá liberado aqui. Olha só. Cozinha. Que eu falei que também tinha armários planejados. Na época, a gente fez esse acabamento aqui de armário. Lembrando as pinturas do Mondrian. Então, eu vi... Opa. O azul, o vermelho, o amarelo, né? Que é um pintor cubista. Só que eu já tô pra trocar essas pontas que eu não tô aguentando mais. Já tô desenjoado. Então, eu tenho planta essa jiboia que tá linda. Tá linda essa jiboia. Ela tá acompanhando. Olha só. Ela tá indo em cima do armário. Já, já tá chegando na janela. Procurando luz. Aqui também a gente tem esse outro cantinho verde aqui. Com a batatinha. Que é uma experiência super legal. A bancada é no granito preto São Gabriel escovado. E a gente fez essa cuba aqui de... De uma pedra... Ai, que eu esqueci o nome agora. Ela parece vidro. Mas não é uma experiência tão legal. Porque ela acumula um pouco de água dentro da cuba. Pra pia de cozinha não é legal. A melhor solução pra pia de cozinha inventada até hoje é de nós. É verdade. Chegando não é uma experiência. Isso aí é pratos? São pratos? Isso. Eu tenho alguns pratos. Eu vou virar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? Tem alguns pratos aqui. Aqui eu tenho o cantinho do Francisco. Ó, tem até um quadrinho ali. É. Prato, ô Felipe, são garimpos também? Ou você foi comprando em viagem? É. Pratos antigos, assim. De garimpo. Ou ganho também. Ganho isso de um amigo. Isso aqui é um garimpo. Ó, de restaurante. Mas eu não quero colecionar muito isso não. Porque senão a gente vai juntando, juntando, juntando. E é uma coisa que já não quero. Vira um vice, né? Sem controle. É, ó. Isso aqui também é uma luminária de um galpão. É a mesma que eu tenho lá no escritório. E eu acho super legal. Então, Felipe. É pequeno, mas você deixou aconchegante, né? Com certeza. São dois quartos, né? Um deles você fez de escritório, não é isso? Isso. São dois quartos. Um do nosso meio de escritório. O outro no nosso quarto. E é bem aconchegante, né? É um apartamento que, igual eu falei, assim, pra mim é o meu melhor lugar do mundo. Eu viajo muito, eu viajo muito e gosto, toda vez que eu fico muito tempo fora, me dá saudade, dá vontade de voltar pra casa. Eu não consigo ficar muito tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Inspirada em algo que o Felipe mostrou no apartamento dele, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou vai lá no Instagram dele, como ele disse. Deixei na tela pra vocês e tá na descrição do vídeo também. Pode perguntar. E é isso. Obrigada por tudo, viu, Felipe? Foi um prazer. Eu que agradeço, Débora. Muito obrigado pelo convite. Foi super legal. É isso. Obrigado. É isso, gente. Tchau, Felipe. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.